No mínimo dois são. Ainda não fez um? A pessoa pode corresponder-se a dizer óbvio, eu não posso. Isto está em direto. O que é que queres saber, Torres? Porque aqui nesta terra é entre seis meses e um ano. E sabe Deus, não é? A garantia é dois ou três anos, acho eu. Aqui no mínimo é dois. Dois? Não sou isso é três. Só que eu acho que há algumas coisas que há um ano ou dois anos, acho que passou a ser três, mas não interessa. Eu penso que sim. Há seis meses? Se achas que me dizes outro, nem quero saber. Se tu és isso, há seis meses está bom. Há seis meses estava bom, pá. Mas foi esquisito que esta merda atualizou, acho que no domingo, entrou aqui uma atualização e foi a partir daí. Já tive a ver merdas na internet e dizem, há quem diga que há alguma atualização mal feita com o ato da atualização. Não é? Sim, senhor. Olha a máquina de uma vaca. E a ame. Como assim? Estava a fazer grande barulho mesmo. Foi o aspirador a aspirar. Fia-se mentira. Fia-se mentira. Fia-se mentira. Fia-se mentira. Fia-se mentira. Espera aí. O gajo está a tentar orientar para casa, pá. Ah, então está bem. E depois... Prontos, e agora vai o barulho. Está a descarregar o contacto. Está a descarregar o contacto. A unidade central. Está a descarregar o contacto com o aspirador que é aspirado. Prontos. Silêncio. Está bom? Muito bem, muito bem. É. É. Eu já estava a chegar a casa aqui ao lado da policia. Chamaste o avô. Ópera. 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 Diretamente. Diretamente ao gruta. É para ver se há menos pinta. Basta vir até ali de treinada, fica ali mais cedo para saber que vai ficar. Eiii, o carro montou de estoura o gol aqui. Foda-se a sério, um dois, puta foda-feira, o que é que esta gente faz? Um dois? Foda-se a sério, porque eu ontem ia para cagar todo, fiz um cinco, um cinco oito, e sabe Deus. Mas isto já é ou não? Isto é isso. Ok, um dois é cheio. Vamos ver. Vamos desultar. Vamos, cara. Mas é com o botão mágico. Ah, pois é. Parece que estava a esquecer de usar isso. E que estava a esquecer de usar isso? Passas como a outra. Porque a corrida passada, a meio da corrida é já antiga. E que é o quê? E que é o quê? Vamos dar um certo e despedir lá. E que é o quê? Realmente o Zé Alberto não tem estado a limpar os vidros. Está um caso podendo isto, deixe-te despedir o gajo. O gajo é tão essencial para o golotente nesta pista. É uma coisa possível. Qualquer coroa nesta pista é essencial para o golotente. Aquele gajo tudo. Sai-se. metsene. Desce? Porquê? Porquê que fizeste isto? Tá a partir da parada? Como assim? Como é que fizeste coisas? Arranquei da boxe? Não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que foi... Quase. Eu acho que foi lançada. Já tinha uma esperançada. Mais esperançadinha. É separado? Sim. Aí era a melhor aldia. Aí de certeza que saiu das botes. Alô? Está para baixo. Ah, agora já deu isso. Boa noite. Para ali, caralho. Eu também. Está sentado. Está sentado. Eu também estou sentado. Eu não tenho ouvido. Não tenho ouvido. Estou a ver com o..., Estou a ver com você. Eu estou a bater palco. Fiquei a entrar nas mortes feridas aqui. Foda-se! Estes arzalos. FF-58. Muito bem. Estes arzalos. Ui, esta entrada na box era tão boa se valer. É, é. É tão boa que estou agora a cumprir a penalização. É mesmo top a entrada para a box. É que o galho pode ir para a fuda. Sim. Mas convém me dizer. É muito arriscado. É muito arriscado. Ora bem. Ah, já sei. Eu estava a ser estranho. Estava linda. 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 EpéLeon está linda. Eu não sei. Alguém experimentou isto com mais asa? Não. Não. Nem com mais, nem com menos. Asa. Isto parece virar sozinho. Não sei tanto que eu venho. Ei, ei. Eu não fui. Eu também não. É o Marcelo. O Marcelo? É o Marcelo. É o Marcelo. Meu Deus. Ah pô, já estou a perceber. Eu ontem não estava aqui. Não era no TS que eu estava com um... Era no Discord. Era no Discord. E o Discord estava num som top. O Marcelo está fiz conta. Foda-se. Foda-se. Para quê? Para quê? O que tu fizeste? Não posso fazer. Tu vai chover para não? Não, não. É sujeitado é mesmo. Normal. Olá. É ele. Isto parece que é um que vira sozinho. . É o outro. É o outro. O que a minha eu tenho de vir ao ponto. Põe. Caralho. A comparar-se com o seto a dois copos. Caralho. Eu pensei que esta tivesse tão bom. Foda-se. Eu e o espalho e não vi ninguém. Foda-se. Se calhar o da hipo-tec dá muito mal. Para hoje tem borracha. Ah não, é daqui a pouquinho de baixo. Está mal até, também é muito melhor a corrida do cerco, conta-se. O que é? Os cinco reis a fazer com o canal. Ó todos, ainda agora está a ver um vídeo do brasileiro da Troncar. Deve estar a jogar, jogaste ontem, o Toyota naquela pista. Ai Jesus, era aquela suicida lá. Tostouro. Não sei quem foi, mas era triante. Para poder esta vida a um dia. Foi. É que gostava, é que gostava. Foi os eventos de pouco forma. É que gostava, não é? É que gostava, não é? É fácil, não é? É fácil, não é? Essa é que faz de velocidade a W. É de quinta, não é? À direita. E aí, terceira? Sim. É a primeira vira. É a primeira vira. Entrando na meta porque é a terceira. Sim, tudo. É a terceira a reiterada da meta? Sim. Passa isso. E o ganho vai ser? Segunda. Não. Aqui chegas a meter a sexta. Não. Não, mas não. Pois este famoso gancho. Pois este senão da comunidade viu aquilo que a gente já tinha visto. Isso aqui. Aqui chegas a meter sexta. Não. Só põe sexta na reta grande. Não é reta grande. Não é reta grande. Não é reta grande. Quantas voltas a chegar por aí? 55 ou 56. É só uma paragem? É só uma paragem? É só uma paragem? Sim. Não sei. Não sei se eu tenho punhas para tanto. Pois não. É que eu estou a desfazer punhas que eu vou também. Eu não desculpava. não sei se eu vou que nem fuera o dia de frente e nem from. Não sei se não. Eu penso que eu estou a desculpa. Eu nunca falei porque eu não falo nada. Eu não falo nada. Um lugar que eu não falo nada é. É mesmo. Eu não falo nada. Não falo nada. Isto vai dar para fazer umas entradas na vox. Vou fazer o trabalho direito do engenheiro de pista. Devo ao fórum de a conta de volta chão de correr. Finalizações, passá-los todos? Eu não tenho nenhuma. Caragoa ela. E tendo em conta que sou pila de substituto não sei se tenho alguma. De futuro. Sexta. Deixe. 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 Dois. Deixe. Foi só isto. Quilos e quilos do last. Tu gostas do castigo? Eu não. Eu não toquei ninguém na comida passada. Rotei-me tão bem. Podas! Tu não consegui fazer podas já. É, tu? Podas vem banada. Eu gritei fora da pista. Não sei o que eu quero fazer fazer. É, da Helm? Talvez arranje um buraquinho? É, o Rodrigo está com o Francisco. Algo do lado do Carlos Santos. O Rapos estava meio de manhã. Estava a tentar escapar. Estava a tentar escapar. É fudido. Ao tempo que eu andava a tentar sair ali. Eu não faço isso. Olha, 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 olha. Traças sem enfrentes. O Fernando, isto é partida parada ou lançada? Lançada. Lançada mesmo? É parada ou lançada? Não é assim que eu lembro. É lançada. Não é que tu lembras? Tu veste na última corrida? Olha, estou-te a fazer um pireto. Não sei se estás a ver. E ela arrancou da box. Ah, pois! A minha foi parada, caralho. E veio parada. O Carlos ligou-se. Desliguei, eu lembro. Eu estava na box. Eu disse, vou para a água. Até desliguei. Na box estou na reta. Uma pessoa que me abriu, esqueceu-se de cascar dentro do motor da rápida. Impossível. Eu acho que não era o abril que estava naquele dia. Mas a cena estúpida. É que o gajo depois pôs no carro a trabalhar. Só que eu não comparei. Então pensei que ainda tinha que ligar o carro. Carreio no botão e desliguei outra vez. E aí já não viu mais. Tipo, quando chegas aos 30 segundos. Olha, alguém perdeu uma asa ali. Quando o gajo diz para começar a motor de formação. É. E ele liga o teu carro. Sim. Pronto, eu desliguei. Tires para o pagão. Foi. É. Que erro. É. 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 Vou falar mais aí, eu vou fazer. E aí, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. 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 Ai, ai. Ai, ai. Ai, ela é 2.27. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. 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 Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. 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 Qual é a indicação para se usar o processo? Eu presumo que sim. É o seguinte, se funcionar, funciona. O meu problema vai ser lembrar porque aquilo existe. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estou indo a ver o que já traz O que é que está ali debaixo desta pista está para casa, a pista está para qualquer coisa? Eu há uns anos atrás vi uma prova de Icras nesta pista, a puta da loucura! Não sei como é que aqueles gajos conseguiam travar. Olha, eles travavam para o gajo... Estão por um parado aqui a descobrir. Está a ser? Não vai para estupar. Não vai para estupar. Não vai. Não vai para estupar. 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 A CIDADE NO BRASIL Estúpido do caralho Pode-se Filho de uma... Desculpa Eu sou ao contrário do Zé Eu começo logo às putas Sou eu que estou atrás de ti, por isso... Já reparei, já reparei Aproveita o cone, se conseguires Não Ainda estou na volta ao lançar A CIDADE NO BRASIL 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 Vai do frango, caralho A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não está a juntar uma volta a propósito. Fica aí. Ah! Está a perguntar, portanto, se não está a juntar a juntar uma volta na qualificação de propósito? Por acaso também estava a pensar nisso. Esta pista é um bocado pressway. Isto é que eu estou no meio da molhada. Ah! Estou bem, mas cá de vez em quando. Mas este é o gajo que tem que... O Tom já é capaz de estar um bocadinho lixo pelo teu. E tu abre ele? Não sei. Está a ser um bocadinho. Está no Tom 15. É. Estás no segundo. Estás no primeiro, não é? Estás no segundo. Estás no segundo. Estás no segundo. Só não acho piada. É ver o... Estás no segundo. Está a brincar. Flandes. Anda uma volta, pá. Aaaaah. Já está. Isto vai dar... Esta corrida vai ser o caralho! Eu gosto de ver as coisas de um sítio, de onde se vê. É para o motor. Fantástico. Até que o Abril ainda está na boca. Os três carros ali seguidinhos. Sim, sim. Espera aí. Estás a ver o E-Play? Sim. O Jorge Alves já saiu? O Jorge Alves. Pronto, basicamente o Jorge Alves arrancou e levou o Torres por cima. E o Torres neste momento está no meio da montação das boxes. Ah, está a ler. Está a ler. Está a ler. Está a ler que a frente virada por todo. Ok. Sim, não és tu. É assim. Somos muitos carros para esta ponta com essas boxes. Ah, ok. E de vez em quando, quando um sai, leva-o atrás. Vamos dar mais uma volta, Abril? Sim. E consegues? Sim. Então... Segui o León. O Abril vai para a primeira agora. Tá no segundo do Almeida. Também conseguiu. Talha são talhares aí. Tens. 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 E agora está a correr à frente a frente. Que pena, pá! Que pena! Se és assim. Se eu não faço assim, como é que subia? A Sam. A Sam já sou. Alguém viu o quanto é que o carro está a gastar? Com 2.27. A mim está a gastar 2.1. Mas sem o... 2.27 com o mágico. Pronto, então... A cena é sempre complicada para fazer as contas. Agora vou arrancar de primary. Também, pá. Pá, eu acho que isso merecia um print screen. Peraí. Ih, eletros, abriu? É 50. Ó, sabe aí, mas depois... Vamos avançar a carreira warm-ups. Depois? Peraí que eu já te digo. O que é que mostrou um print screen? Ele está a fazer print screen dos 4. Ah, e os 4 ali, ó. Não! O meu... Não, não, não. Estou a fazer print screen ao meu carro. De frente, para todos os outros na box. Hum, fiz estas níveis. Não fiz nada. Há vecto tete? Mas vai agitar muito tempo com os pneus fracos. Para a corrida, voltar a recordar aquela nota, é proibido na entrada da Vox pisar aquelas linhas e reis amarelas. Uma nota importante para a largada. Nesta pista da nossa experiência, o green flag é dado logo no início da reta da meta. Portanto, é provável que o green flag caia quando a generalidade dos carros ainda estão nas duas últimas curvas e quando a cabeça do pelotão está ali a entrar na reta da meta. Portanto, preparem-se para isso, estejam expectantes do green flag bastante cedo e hajam em segurança e conformidade para levarmos esta corrida sem incidentes da primeira volta. Esta é uma pista muito rápida, vai ser complicada para as dobragens. Mas apelo a todos que tenham o máximo de respeito para os adversários e que tentem ser no máximo previsíveis e não levantem o pé em meio de curvas rápidas. Tentem facilitar quando têm que ser dobrados. E pronto. Desejo boa sorte a todos. Muito cuidado na primeira volta. Isto nas praças das fotos não podes ter mais capacidade. Estou tentado de pôr o pontão compacto. Vamos tentar passar por duas vezes sem desprestos. Boa sorte. Mas tu queres ver que vai haver carros que nem sequer vão passar na linha de meta. É mais provável. Abriu, mas tu, ou seja, vais lubar 40, não é agora? Não. Vais lubar 40, leitos, não é? Ninguém. Recordem-se que é proibido que os pilotos falarem nas sete, nas sete oficiais e que esse comportamento pode ser assinado e que pensam que parem imediatamente. A lembrar também que o carro do 619 tem uma finalização de drive-thru que será dado no início da sessão de corrida e que terá que cumprir consoante as indicações do jogo. É o carro, temos aqui que ter cuidado para não pararmos ao mesmo tempo. É fácil, Fernandes. Por certo, vai para os 40, que eu paro antes um bocadinho. Ah é? Por que caso tenhas comestível, parem com quem mais sabe. Tato, e os pilotos vais começar com os primários. Ah lá, poderia ter feito pai e quinto, ou o sexto. Eu fiz dez. Com certeza. Isto, ou seja, isto... Depois, no fim, podemos outra vez meter deste tipo de pneus, não é? Eu não mais queria pôr. Não. Na partida vai ser soft soft, depois. Ou seja, e as coisas agora do Volta aos Apulsos? Sim. Ah, mal! Eu acho que estes pneus aguentam mais, mas são muito mais lentos. Depois começam a ficar muito mais fracos. No fim, vai... Ah oi? Ah oi? Ah oi? Ah oi? Ah oi? Eu acho que para dar a opinião para o bom lado, depois eu vou pular. Ah oi? Mas tenho que manter o carro já com isto e já vai ser o outro. Mas nada. Evitar os outros que vão cantar. Ah, está. Bela! Daniel! Para com essa merda! A carta está a responder às pessoas. Estás a fazer merda? Uh! Eeeem, cantar aqui com esta maravilha! Vou dar só aqui mais uma nota. Vamos sobre o chão como está na top e a corrida. Mas, de facto, o planéfico é muito curtinho e os pitos que estão um bocadinho mais próximos do que é a Vindval. Portanto, tenham atenção a isso e se tiver lá um lugar imediato em Tantos Alves, um lugar também de hoje, tem que ter cuidado para não descer. Obrigado. Não chega. Desculpa, gás, que há não aqui a mexer nos settings do Nubulante, eu foda-me. Vamos avançar para a sua corrida, boa sorte. Boa sorte. 40, 50, 50. Sim, sim. Não precisa ser diferente. Ah, o Helio, se tivesse aqui o Luís Diniz, já está, as estratégias do Helio. Eu venho agora. Ei, esta pista para arranco parado era tão fixe que o carro está quase acima do outro. Não sei se a LMAH está a tentar abrir os torres. Dizem que a LMAH está a tentar abrir os torres. É? A LMAH está a tentar abrir os torres. Olha os torres. Olha os torres. Olha os torres. Estás lá no Sky. Melão. Ai, melão. 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 Engaste-me nos motos que era o Melo, não era careca. Melão. Melão. Pelas carros estão a dançar, na minha frente. É, aqui também. Aqui ninguém dança. E não estão? Aqui há muito carro a dançar. Olha, posso arrancar assim. É, podemos ter aqui. Pois eu vi logo que estava mal. Está aqui alto configurado. Olha... Já iam ganhar para aí 30 lugares. Eu vi logo que estava mal, para a差ada é que foi assim. Pois foi, eu vi os mafs e, ui. Isto vai dar já para sair de cá. A semana passada foi a boa participação normal. Eu estou a ultrapassar esta volta toda. Era o Helio ali naquela lábaga. Não fosse o Helio, isso era o Helio. Eu vi logo logo que eu vi os sinais e pronto. Está tudo fora. Vaga de Santa Maria. Agora com um bocado solte uma borracha na pista. Sim, tu não sabes como é que há de sair daí. Teste-te aí, agora solta. Fazer merda-te. Não é melhor para ninguém. Amanda-te. Nada, bicha. Isso, vá, tu consegues. Prontos, nada partido. Fiz. Vai, tchau. Isto é que mal abriu. Tens de falar com ele. Tens de acariciá-lo. Que é para ele conseguir dar o seu máximo. Ora bem. Não precisas de acariciar muito para ele chegar ao máximo. Foda-se. Isso é essa merda. Pronto. Foda-se. Epá, está cá. É triste. Eu estou mal ouvido. Não tenho ido aos torrentes. Eu ainda não tinha a panamá. Eu já tinha um braço todo cavado. É bonito isto. Caralho. Lá está. Houve uma prova de endurança. Sem este poloio aconteceu zero. Mantenham-se no servidor. Já estamos quase. Não quero. Vamos embora. A sorte é que eu estou a trabalhar com... Estou a ter reuniões agora com o resto da malta. Em Nova Iorque. Por isso estamos bem. Tu devias ter ouvido o resto lá no laboratório. O que é? Para eles olharem todos para ti e pensar... O que é que se passa aqui no mundo? Olha, carregar a coisa, está bem? Aspeitamente que eu já fiz pior. Sim. Ora bem. Sim. Temos que eu desço. Eu desço. Eu desço. Eu desço. Eu desço. Eu passo como um gajo aqui. Há uns minutos atrás que andava aí sem setup. Não é, Bro? Ó, Bro, o que é que tu disseste para mudar para um valor 4? O mapa do motor. O mapa. O breaking map. O breaking... Bé? Engine break map ou... Braking map. Está em janela. Braking map. Está no powertrain. Está no powertrain. Está na parte do combustível. Está abaixo disso. Braking map. É aí embaixo do engine mixture. Braking map 4. Isso. Ora bem. 40, 50, 50. Começa aqueles jogos da... Aqueles programas para adivinhar qualquer coisa. A ajuda... Público. 40, 50. 40, 50. 50, 80, 180. Para bem. Mudar os pneus para os... Exatamente. A primária. Eu gravei o setup, mas não gravei a cena dos pneus. Que ele assim mantém o... Peraí. Quando for a box. Hum. Eu... Hum. Qual é as vossas posições em... A minha face. Só quando muda para corrida é que isso aparece. Ah... Peraí. Peraí. Queria dizer que ia arrancar um pouco. Ah... Malandro. Eu estou numa situação que é a seguinte. Nem preciso de ver. Porque é assim. Se errarem, vão errar para melhor. Mas pior já não erra. Eu estou em outro. Peraí. Por isso estou... Estou na outra. Isto ainda não está para corrida? Não. Ah. Tranquilíssimo. Vamos avançar para essa corrida. Vamos avançar. Tá bem. Psss. 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 Avanceamos. Para avançar ou não? Não há condições. Pai, este... Este gaj do... 56 voltas. Este gaj do R-Factor tipo a nova Dragon Ball. Psss. Psss. Está a falar do que eu tinha dado. Quando passa, não... Diz uma coisa parceira. Passa. Portanto, a nova Dragon Ball. Drive se tirou a sign para Miguel Cabral Ferreira. Oh, caramba. Pss. Isso é um erro. Oh! Esse aí é outro. Ah, é? Oxalá, após... Já está a superar a situação. Até o rol da sumação. E a grelha é ordenado. Estou a prestar de... Alce. Boa sorte, então. Eu não desculpo. E estes dois gajos continuam a saltar. Pois, a mim também. Eles não é saltar, parece que o carro deles está sentado para os lados. Está sentado aos lados, não é? Eu estou quietinho ao... Eu não estou em outro, não é? Olha, eu vejo um de vocês a mexer-se. Com os outros. É o W de Lua. Ele está aqui em frente. Ai, caralho. Vai sair da curva. Está aqui o pessoal quase todo parado. Foi. Tanto cuidado, Tons. Que eles, durante a volta, também têm mais situações destas. Olha, Jesus. Eu já estou a fazer os pneus todos. Eu disse, Tons. Cuidado, Tons. Porque isto vai acontecer durante a volta toda. Pois vai. É ali no baixo é que vai pular. É... 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 Olha aí. Eles vão travar do nada de repente outra vez. Eu só sei que tenho um... Uma bala vermelha ao meu lado. E tenho dois alvos. Dois horas, lá de frente. Queres ver a seguir eles já todos parados a quê? Está a parar. Está a avançar. Está a acelerar. Está a travar. Está a acelerar. Está... Está a travar. Está a acelerar. Sério, a Fischer é se alguém conseguisse saber os pneus que os outros têm. Aí dá para ver por toda vista. Dá para ver a obra. Pois? Está bem, mas... Tu hoje estás... Eu sou para as listas vermelhas. Ainda volta. Em que lugar estás a abrir ele? Décimo. Por agora, tu velho. Ó para ele ali. Eu... Os arranques tipo lançados do RFA, não sei porquê, mas não me inspira um grande confiança. Bom, isto não podes atravessar... Atravessar através dos... Não, 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 não. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Ah, é o caso da chuva. Não. Já não é a primeira vez que correm... Tipo, correm mal. Alguma coisa falha. Para ti ou para todos? Para todos, ó. Também, às vezes, tipo, dás a volta inteira e nada. Ah, sim. Ah, sim. Ui, caralho. Ou então apanhas assim um... Um castigo que nem sabes onde é que aquilo veio. Já, já, já. Já, já, já. Se tu não vais perder, dá para ver bem. O gajo diz, police follow ou tu follows? Depois vês. O gajo está ao teu lado direito. Tens que estar... Ou ao teu lado esquerdo. Tens que estar... Se for ao teu lado direito, tens que estar atrás. Se for ao lado esquerdo, não te preocupes. Que é o gajo que tem que... Vai dar tanto molho nesta corrida. Vai, vai, vai. Vai dar tanto molho nestas primeiras duas corridas. Pois é que acabou aqui devagarinho. Eu vou é deixar-me estar na minha. Vai ser como a corrida do azerra aí. Ó, já está aqui que vem agora. Já está, ó. Ó. Ganha pontos. Ganha pontos. Ganha pontos que eu vou tentar não perder. Pode ser. Ó, Frederico. Caralho. Depois eu não ganho pontos nem perto. Ha, ha. Mas como é que está na minha pista? Não, ganha pontos. Não quero fazer merda, não quero dizer. Sim. Ah, sim. Não ganho aqui. Porque não serve muita coisa. Porque não posso entregar campeonatos. Quem sabe um dia. Só que lá. Não vai. Não vai. A minha coroa da treca. Como é que era? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Um gajo atravessado. Um carro amarelo. É um reportage. Mas não é meu, ele não estava sozinho? Não, não, não. Não estava sozinho, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Por aqui outros pedazos. Eu já deixei os puneos. Ai ai. Muitas outras passagens para fular, caralho. Muitas outras passagens. Muitas outras passagens. Tens por lá, caralho. Os meus são todos verificados não? Acho que não. Mas sim. Acho que sim. Os meus já estão todos verificados. É... 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 Foda-se só, caralho, outra vez. É... É tanto mesmo que ele anda tanto? Não. É... Este idiota de um carro verde. De uma certa equipa. De uma certa comunidade. É... É... Tratina USB para o que eu acho. É... É... Ó... É... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atrás tem duas. É o gajo virado nas últimas curtas. Vai dar tos, que é o que está a ver aí. Vai dar tos. Vai dar tos. Seide. 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 Os pneus são meio pião, o tempo a andar, mas o caralho atravessou-se todo o teu pneu. Tem que ser os pneus atravessou-se todo o teu pneu. Vai lá, para que saber, vai lá. Ah, deve estar andando na igreja da coitinha. A CIDADE NO BRASIL O SEADO A CIDADE NO BRASIL Vidas Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é Zé? Já foi? Já, já, não sei. Foi para a exacto segundo. Ah... Ficava um bocadinho mais encostado à parede. A tua boxe é à minha frente. Já estás a parar, bro? Já. Tá, tá. Aluminio? Eu parei na altura de... Olha! Estava ali um bocadinho. Estava ali um bocadinho. Estava ali um bocadinho. Estava ali um bocadinho. Olha que bom jogo. O Marcelo também foi simpático. Não, era que parei à frente dele. À frente não, parei no sítio dele. Eu dei aqui mais de 30 segundos. 40 segundos. Estou a sair. Estás a sair de onde? Estou atrás sim. Ai não. Estou atrás do Abril. Esta merda deixou de curvar. Também sei isso. Está a puta, sere esquisita. O que é? O encargo não anda, pá. Deixa eu decorar. Eu acho que me amas à frente. É isto, né? Não sei. Estou mais rápido, pá. Estou a passar. Estou a passar. Faça, 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 faça. Faça, faça. Ficaste nos meus. Olha o prato, olha. Ah não, o prato do meu prato. Ó Abram, o carro do curva. Estava estranho. Pô. Muito bom. Eu me digo que tu hoje não estás lá muito bem. E agora faria isso. Só vejo o carrozinho que está desaberto. Só vejo o carrozinho que está desaberto. Pente o carro trago. Pente o carro trago. Quem é que vem atrás de mim que gosta? Queres passar? Queres passar? Queres passar aqui ou lá atrás? Que na... Na direita? Sim. Era antes na esquerda mas também sempre. Olha aí. Olha, na esquerda... É muito rápida para tirar ali o pé. É que eu não estava recebendo aira azul. Só recebi quantos... É, isto é quando está muito próximo. O que é? 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 Está lá velho. Está sempre a acelerar... apagar... Será curva mesmo? Não... Que sosse... Mais um pastório. A cena é que ele não é do pibinca nem tal, é... sai da bosse... po... casa não curva. O outro foi, ó Tiago, o que é que fizeste ao carro, que ele não, ele foi aos todos os lados. Ou seja, então eu bati, mesmo na altura de começar a parar nas mãos. É, é, foi um sinal de dizer vai à morte. Eu acho que usei uma vez o botão mágico. Tem três, graças. Ou com o solzinho, não é? É que eu vou usar isto também. Agora vai ser interessante, porque há muito mais rápido, estão a andar muito mais lentos, porque estão com os meus. Eu vou usar isto também. Eu vou usar isto também. Ai, eu vou fazer isto. Aqui é um bom dia. para a minha covete Merda Quer voo? Não, não Enquanto for para tomar revu Agora Não, não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Alguém fora de vista, nos ganchos... Eram estatores? Não. Tchau. Peraí, espera aí. Estamos a olhar para a tela da mão. É a boa história. Tchau. 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 Estou bem doido, não é do que aqui? Vem aqui, só três de tarde. E ainda estava a trabalhar. Eu estou. Eu estava naquela fase e ainda falta duas horas e meia para sair. É que eu não posso voltar ao trabalho. E eu vou dormir. Eu também. Está perto do trabalho. Estou mais perto do trabalho. Quem são esses carros? Estão mais perto? Não! Não! Estão livres ou não? Tenho. O carro estava a atravessar-se. Está calmo. Olha, veste sem asa aqui. Um carro verde. Mateu agora. Sim, tenho distanciamento lá na garagem. Não preciso andar à ponta. Adoro a sequência. A sequência de curvas. Combinais. É só tirar, tirar, tirar. Não é preciso travar. E o carro, apesar de ter os quadrados, está retável e fecha naquela parte. Foda-se. Fiz a segunda curva como fosse a quarta. Foda-se. Ora, venha-me o teu 50 litros. É, não é branco? Sim. Já estás na boxe? Ó pá, tenho 10 litros, sim. Já estás na boxe? Não, 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 não. 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 Ah, não vou. Ativar logo, sim. Então vou eu. Tenho, pá, 9 litros. Ainda dá para fazer mais. Mas as vão para os 50 litros? Sim. Eu vou esticar isto com mais umas 6 voltas, ou 5. E peço muito 40. O que é que tem? Ai, eu não carreguei na boxe. Estás tu, caralho. Sim, eu não carreguei na boxe. Outra vez? Oh, outra vez. Foda-se. 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 Agora, caim spray na boxe, mas ele meteu-me os pneuzinhos certos e o combustível. Aha. Não, não vou ser tão. Não vou ser tão. Não vou ser tão. Não vou ser tão насколько. Nada. Estava alterado. Estava de alguma vez. Pronto. Ele, mesmo que não chames a boxe, ele vai-te mudar isso. Consegue mais mudar de problemas? Tivo Deus? Obes e Pascal ou não entrix a que não. Ah. Caralho! Reparei, dá-me danos e tudo. Agora quero ir a esta oficia e fazer merda. Estás com medo, caralho? O que é isso? Coralho! Estava mais uma mão. 4 leitos. Caralho! Foda-se! Eu gosto deles, mas não gosto deles. Principalmente quando me armam no balanho e fico lá decorado no corretor. Eu gosto de mijoar. Foda-se! É a única coisa. O resto adoro por tudo. Eu gosto desta pequena. E esta versão? O que melhor que aquela que existia na Fátira? Mais duas voltas e duas voltas. Acabou agora. Carra 6. Solta aqui dois litros e volta abaixo. Eu tenho 5 litros. Eu tenho 5 litros. E aqui dois litros. Uma coisa. Ou não é legal. Será que vai ter que vir? Uma coisa que vem ali. Tem uma coisa que vem aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí Bem, parei em 17 Saí em 17 Alguém se matou Não fui Carra ardeiro Não fui Câmera de power Ai que saudades que eu tenho de andar Com este saitar Um pouco deus quadrados E aí Pode ser ninguém já vai cantar isto Porque sabe a musica do Moceso Ah, não. Porra, não sei. Nem é de vaca. Não. É de louca. Tenho um barulho e eu não sei. Não há de cavar. Não há de cavar. Oi, o Dias. Ele está à minha frente. Ai, não vai. Não há de cavar. Não há de cavar. A gente se matou, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode terminar a colina. Pode terminar a colina. Qual que é isso? Sério, sério, sério. Sério! Para que você já расскaguei isso? É sério Mais eu acho. Ou eu não vou seguir. Estás desviado de quem? Jornalco. Agora fiquei com os meus quadrados. Ah, puta que pariu! Autóbulos assim, dá para manter as crianças encredadas. Puta! Caralho! Fica-te a andar uma voltazinha ou duas. Sem abusar disso. Isso foi mais ou menos acentuado. Mais ou menos. Ok. Certo. 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 Melhor. Eu já sofri isto. Há pouco. Meu Deus. Senhor. É tudo na reta que é? Tu não estás a ver daí. Quando vieres aqui experimentar esta merda, vais experimentar este carro. O meu volante. O meu volante. É surreal. O rei da boleia. Ficaste pousado outra vez. Ficaste pousado outra vez. Fiquei. E mesmo quando tinha acabado apanhar os gás lá em frente. Vou te deixar a dizer uma coisa. Estou com um boleiro e morres cedo. Estou com um boleiro. Ficaste a patular. E to um bocante há muito mais hábito com estes gás lá em frente. Ai meu Deus. Aconselho a não pisar o corretor do lado esquerdo da seda da primeira curta. É, sei. Pisei aquilo. Um bocado eu li duas gritadas assim. Pode ter um bocadinho de pé. Tentei segurá-lhe. E siga, só para andar. Mas já deu para o susto. Fernando, o material mais surdo do planeta não é o A, não é merda nenhuma, é o PLA, pá. É? Maralho. Tu não imaginas, o meu volante está agarrado à estrutura através de uma peça de PLA. O que é que ele está? Não sabia? Sabia, é sinal que estava enfeitado. Curação, sabe? Não estás a ver bem. Esta merda é dura como o caralho. O que é isso? Eu já não tenho nada, caralho, ainda tenho estrutura. Foda-se, Jesus. Não tenho só você. Boa sorte até ao fim. Se ele estivesse, se não estivesse 18º e 19º, atrás de mim meio minuto, e ele irá se eu trocar para o nível. O que é que ele está acontecendo? Não, não tem só para o fluxo que ele está acontecendo. Eu não posso usar se tuassem. O que é que ele está acontecendo? O que é que ele está acontecendo? A que ele está acontecendo com o fluxo que se preocupou. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E já tem a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.